Você ri mandando mensagem, mas eu tenho uma missão, faz de criar gelo, legal. E aí, você consegue identificar as vozes dos personagens mais famosos das telinhas e das telonas? Então já deixa o like e se inscreve porque o vídeo de hoje está insano. E se acertar tudo, deixa a hashtag do Atinei nos comentários. Número 1 Sabe de quem é essa voz? Os mortos podem ser tão irritantes e não confiáveis quanto os vivos. Essa é a terceira vez em 24 horas que esquece alguma coisa. Assim que a terra bate no caixão, eu caio fora. A solidão combina comigo. É da bandinha. Você tinha hábitos irritantes. Você ri mandando mensagem, você rosna dormindo e fica reclamando dele sem parar. Dá pra envenenar uma aldeia inteira com a quantidade de perfume que você usa. Número 2 Sabe quem é este personagem? Ah, o que eu fiz? Uou, é porque eu sou incrível e poderoso pelo visto. Você ficou abalado com a minha vitória ou seria embalado? Este é Sonic. Mas eu tenho uma missão pra realizar aqui, Shadow. Qual missão? Não é da sua conta. Ai! Eu sei, a gente tá lutando de novo. Número 3 E este você sabe quem é? O que você tá fazendo aqui? Qual é o seu problema? Você sabe que ela não pode vir aqui. É, viemos fazer compras. Não pra gente, mas pra ela, pra vovó. Só que não achamos nada que servisse e... É o Mike de Stranger Things. O quê? Disse que a sua avó tava doente. Ela tá. Ela tá. Viemos fazer compras. Não pra gente, mas pra ela, pra vovó. É, pra vovó. E a gente veio comprar um presente. Pra você. Número 4 De quem é essa voz? Eu não vou fugir e não vou me esconder. Então venham me pegar. Vamos lá, então. Ah! O quê? Parece que todo mundo vai ganhar recomendações dos seus pais. Que seja. É do Naruto. Eu não vou fugir e não vou me esconder. Naruto, uso o Maki. Sou um ninja. Então venham me pegar. Ah! O quê? Ah! Número 5 Já ouviu essa voz? Alô? Ah, eu tô pegando a minha roupa na lavanderia. É, claro. Claro que sim. Alô? Ah, desculpe. Meu pedido demorou. Este é o Gaguinho dos Lunen Tunes. O que faz no apartamento de trânsito? O quê que eu fiz? Eu nunca fui parado por nada. Não pode dirigir falando ao celular. Número 6 Quem é esse? Como eu desconfiava. Isso é só uma peruca. Tudo uma armação de vocês. Me fantasiaram de limpo enquanto eu dormia. Só pra eu acreditar que eu tinha tomado banho. É o Cascão da Turma da Mônica. Fora da minha casa! Fora! Eu tomo banho no dia que eu quiser. Sensação de depois do banho. Grande coisa. Número 7 Acho que sei quem é esse. Você sabe. Oi, crianças. Então, vocês querem entrar na minha casa? Pra fazer a casa aparecer, nós temos que dizer as palavras mágicas. Miska, muska. Isso mesmo. É o Mickey. Sou eu, Mickey Mouse. Vocês querem entrar na minha casa? Nós temos que dizer as palavras mágicas. Miska, muska, Mickey Mouse. Número 8 Sabe de quem é esta? Sabe guardar segredo? Foram os cristais. Compro mais a caminho de casa. Não é um remédio. Eu quero que experimente isso. Obrigada. Esta é a voz da Marge Simpson. Os cristais devem ser limpos com uma combinação de água e enxofre, que é justamente o que sai da nossa torneira. Número 9 Sabe quem é este? Vamos entrar na televisão. Eu tive uma ideia. Mas foi minha ideia roubar a sua ideia. Foi ideia dela, tá? Que bom. Geralmente é minha. Cajei com a Marge Esperta. Esse é Cosmo dos Padrinhos Mágicos. Biscoito de queijo. O último é o dourado de biscoitos de queijo. Disseram que não existia. Disseram que eu estava maluco. Ai, que amor. Tá feia coisa. Número 10 Essa voz sabe de quem é. Batatinha frita. Um, dois, três. Batatinha frita. Um, dois, três. É da bonecona da série Round 6. Batatinha frita. Um, dois, três. De olho em você. Quem acertou até aqui, deixa o like. Número 11 Essa é clássica. Sabe de quem é. Ah, quer dizer que agora pode descer essa catarata? Eu vou dar um jeito nisso. Isso não é ótimo. Agora o grão finalê. É do pica-pau. Ah, quer dizer que agora pode descer essa catarata? He, 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 he. Ai, minha doça. Número 12 De quem é esta voz? Muito cafona. Eu confesso que estou ansioso para passar em um novo filme do Falcão Azul atualizado. Sombrio, tenso, com o super astro das telas, Brad Adams. É do Fred do desenho do Scooby-Doo. Ah, qual é, Daphne? Você sabe que cantores têm vantagem. É bem grudenta, né? Olhe na estrada, olhe na estrada. Tá bom. Gostei da música. Valeu. Número 13 Sabe de quem é esta? Bora! Eu quero mutilar uma coisa legal pra você. Ainda não. Mais um minutinho. Tcharam! O que você achou? Ah, tá bom, claro. Foi mal. É do Xicrinho de Cap Red. Meu nome é Xicrinho e eu gosto de montanha-russa e cachorro-quente. Do giragiri de cachorro-quente. De balança e cachorro-quente. De vomitar na montanha-russa nessa hora. Você é muito mais baixo pessoalmente. Número 14 Essa voz é de quem? Bom, foi lá na terra, na frente da liteira do Diamante Rosa. Aí lutamos, eu acho. Olha, eu só não sei o que aconteceu, tá bom? É do Steven de Steven Universo. Ah, bom, foi lá na terra, na frente da liteira do Diamante Rosa. Eu provavelmente disse parada e ela disse não. Aí lutamos. Número 15 Sabe de quem é essa voz? Não fui enganado, tive uma revelação. Não era um pesadelo, era meu legado. O fim do caminho no qual nos coloquei. Acabar com as guerras pra podermos ir pra casa não é por isso que lutamos. É do Homem de Ferro. Digo, Tony Stark. Sabe que o Ultron tá tentando nos separar, né? Quando iria nos contar, é que é a pergunta. Eu pesquisava, o que acabaria com a equipe? Não é essa a missão? Acabar com as guerras não é por isso que lutamos. Número 16 Sabe quem é este? Dizem que escola é a melhor época da vida. Às vezes eu só queria passar direto pro fim do processo. Ser um adulto logo. Não, tipo, só queria pular todos os perrengues da vida. É o Gumball. Às vezes eu só queria passar direto pro fim do processo. Só queria pular todos os perrengues da vida. Você entende, né, Boberto? Eliminar vida de Gumball. Número 17 De quem é esta voz? Eu sou seu agente pessoal de saúde. Ouviu uma interjeição de dor. Você caiu? Diga se dói quando toco. Numa escala de 1 a 10, qual o nível da sua dor? É do Baymax, de Operação Big Hero 6. Diga se dói quando toco. Tudo bem. Ai. Numa escala de... Numa escala de 1 a 10. Numa escala de 1 a 10. Número 18 De quem é esta voz? Ai, gente. Olha o que eu achei aqui nos meus recebidos. Eu recebi um presente aqui que eu vou abrir já, já. Mas primeiro a leitura dos e-mails. É da Animalu. Então, como eu estava dizendo, tá curioso pra saber o que é que eu tenho aqui dentro dessa caixa? Ah... Não. Não. Ninguém perguntou nada a vocês. Número 19 De quem é esta voz? Um estranho? Veio de fora. O Garra é nosso mestre. O Garra escolhe quem vai e quem fica. O Garra está se mexendo. Foi escolhido. É dos aliens de Toy Story. O Garra está se mexendo. Ele foi escolhido. Ele foi escolhido. Não dure por ela. Não dure por ela. Não dure por ela. Número 20 Sabem me dizer de quem é esta voz? Mãe! Mãezinha! Já chegou! Ihihihi! Ahahahai! Já chegou o meu disco voador! Adorei! É do Kiko do seriado Chaves. Eu não estava esperando que eu chegasse com isso! Ihihihi! Ahahahai! Já chegou o meu disco voador! Número 21 De quem é esta voz? Levaria um tempão pra listar tudo que eu posso fazer com magia. Teletransporte, telecinésia, voo... Ler a mente dos animais e enxergar no escuro. Transformar água em qualquer líquido menos refrigerante. É da Ravena dos Jovens Titãs. Não! Eu não vou sentir nada. Ahahah! E dizem que eu não sou engraçada. Falando sério, isso vai doer pra caramba. Ah, Sarah, Admetrius! Número 22 Quem está falando? Desculpa, é que roupas são muito limitantes. Devem estar se perguntando quem somos nós e por que estamos aqui. Na verdade é bem simples. Pá! Portas fechando pra todos os lados. As irmãs foram separadas. É o Olat do filme Frozen. Começou com duas irmãs. Uma nasceu capaz de criar gelo. E a outra é incapaz. Pá! Portas fechando pra todos os lados. As irmãs foram separadas. Número 23 De quem é esta voz? Super legal vocês comprarem os celulares irados. É! Agora cada um tem o seu. Vocês tem os seus novos, brilhantes e bonitos. E eu tenho o meu... O meu velho. É do panda do desenho Urso Sem Curso. Compramos celulares. O quê? É! Super legal vocês comprarem os celulares irados. Agora cada um tem o seu. Vocês tem os seus... E eu tenho o meu velho. Número 24 De quem é essa voz? Parece que estão com problemas. Podemos ajudar? Chupa cabra? Criaturas escamosas que comem apenas cabras? Vocês acham isso mesmo? Impossível ter medo desse bichinho aqui. É da Gwen do desenho Ben 10. Me escutem! A flauta que faz vocês brigarem está bem aqui. E ninguém pegou ela de ninguém. Está escrito na carta de amor que ela escreveu. Não concordam? Já se inscreveu no canal? Número 25. Sabe quem é este? Tá legal. Vamos lá. Wahoo! Fecha comigo. Sem problema. Tira isso, tira isso, tira isso. Uau! Wahoo! É do Mário do filme. Tá legal. Vamos lá. Fecha comigo. Sem problema. Wahoo! Pergunta bônus. Sabe de quem é esta voz? Primeira coisa que perguntam na volta às aulas é o que fizemos nas férias. A gente ficou três meses sem aula. A vida devia ser uma montanha russa. Mas uma montanha russa super legal. Não como aquela que tem no parquinho. Se sabe de quem é, deixe nos comentários. E aí, gostou do vídeo? Platinou ou se embananou? Te vejo em alguns segundos em um desses dois vídeos. Até já!